e fala minhas lindas lindas e maravilhosas estou aqui trazendo mais uma um videozinho com muitas e muitas novidades tá ligado então assistir o vídeo até o final para não perder nenhuma dessas novidades já deixa o likezão insano para tá fortalecendo e lembrando esse vídeo aqui é patrocinado pelo bode criador sede 21 e se você gosta de gema tropa você tem um minutinho para deixar o like se inscrever no canal e deixar o seu nick aí nos comentários vou tá escolhendo três lendas quando bater sem likes metinha de sem like uma coisa bem fácilzinho para todo mundo aí cada um deixando um like aí e eu vou tá escolhendo aí três lendas para deixar fortesão com gema e bora para o vídeo bora que bora o vídeo de hoje né vou tá mostrando aqui né um pouco aí das novidades que chegou no estambulgas bora para o vídeo estamos na versão 0.80 né aqui do da versão beta beta close né tropa aberta fechada trazendo aí novos mapas novas skin e muito mais tem muita muitas e muitas novidades vou tá trazendo aqui né tá puxando aqui ó boleta excepcionista excepcionista ó tem pegadas tem mais animações pegadas aqui e aqui desse outro lado né tá as skins ó bastante skins vou tá moto vai tá passando aí as imagens das skins né tropa na tela e tem uns biscoitinho né galerinha o negócio galerinha não sei se vai dar para mim mostrar por aqui deixa eu ver quem está aqui ah dá dá pra ver eita a chloe e mano esse nome da chloe lembra a cachorra a filha da vai sair errado no vídeo mano a elfinha tem um animal né de estimação chamado chloe uma cachorrinha não é chloe a cachorra da elfinha não sai errado quase daí a chloe com certeza se ela fez o vídeo vai tá saindo isso e aí ela é o carro novo da minha cachorra aqui a elisa muito bonitinha mano essas skins as copa ele mano amassou nas skins mano comenta aí qual for a sua skin que você achou mais linda beleza oh mano isso aqui tá muito bravo mano com certeza a tia aline vai amar que ela ama as skins de pônei mano imagina de biscoitinho ficou muito fofinho mano olha os tambor calvo aqui mano de biscoito eita essa daqui essa daqui ficou massa demais mano cê é louco para que para outras e então só as que bonitas aqui já tinha né e aqui também ficou da hora mano já tinha de fogo né agora veio frozen é agora é um é o zef zef frozen ou frozen zef pega aí mano o rodolfo o rodolfo tá bacana ó o peitoral do garoto o peitoral do galã rapaz eu quero isso aqui eu quero olha o corte americano corte de 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 listinha em tem listinha o cabelo do cara rapaz galã 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 mano e ah mano até caprichou mano só skins linda mano oi que fica fechando e abrindo nossa mano que fofinho mano eu acho que daqui estão todos né tropa todas as novas skin muito bravo mano muito bravo vou tá tentando pegar aqui elas né também equipar logo elas vou tacar aqui uma roleta né aqui ó dez giros já 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 vou mostrar novos mapas beleza ó eu já peguei uma aqui ó os novos pegada de biscoitinho vou botar meu fone né mano que eu gosto de ouvir o barulhinho do peguei mais outra skinzinha eu quero do galã mano eu quero a skin do galã mano a cloi peguei a cachorra da elfinha tá boa frozen a cloi 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 boa já peguei a skin especial uma mística mano essa mística ali tá braba demais mano comenta comenta aí tropa deixa nos comentários aí qual sua mano passou por ela mano qual foi a sua skin que você achou mais linda duplicou tropa pra agilizar um pouquinho eu vou tá cortando os giros aqui né tropa ó o vídeo não ficar tão longo né mano acho que já tá com 12 minutinhos de vídeo ó peguei já peguei ela hein já peguei a skin que eu queria acho que 10 giros tropa sempre buga tropa toda roleta quando tu dá 10 giros tu pega quase todas as quase todas elas né se não tiver muita gema é só girar 10 giros que você sempre ganha uma coisa especial no décimo giro 10 giros de 10 entendeu 10 giros de 10 sempre pega tudo olha ó sempre multiplicado mas sempre consegue pegar uma skin braba antigamente era assim né mano acho que agora já vem repetida já começou a duplicar demais ó eu acho que nem deu 10 giros completo né agora vou girar logo da outra aqui tem uns emotes tem umas emotes de animação top zero ali que eu vi hein mano quando começa a vir muito repetido duplicado aí eu vou pra me olhar a skin com mais detalhe né mano já começou a vir duplicado né lembrando o uso de código criador viu tropinha código criador sede 21 s e d 21 antes de você girar a roleta de você comprar o próximo passo qualquer passe qualquer desculpa tropinha foi sem querer tinha tomado um ai que eu fazia um ai agora do nada veio um out desculpa tropa antes de você girar qualquer roleta de comprar qualquer pacote qualquer skin dentro do jogo verifica aqui na lojinha entra na lojinha racha até o final e verifica galerinha aqui no final da loja de vocês vai ter uma parte meio azul escuro e lá vai ter o nome apoia o criador verifica se você tá apoiando o canal usando o código criador sede 21 beleza e bora pro vídeo bora continuando aqui né bora ver aqui na parte de amigos acho que não mudou quase nada né tropa não mudou quase nada aqui tá a mesma coisa agora antes já tava dando pra ver tudo né bora ver agora aqui torneios 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 será que vai vir novos torneios tropa não acho que deve ser aqueles lá de ficha tô louco pra vir os torneios mano o chaves até postou um vídeo eu tenho que dar uma olhada naquele vídeo lá do chaves pra que ele explique alguma coisa sobre os torneios galera os torneios vão votar ou não quem já assistiu ai comenta ai tropa quem já assistiu o vídeo lá do chaves né chaves game ele postou alguma coisa sobre torneio apareceu na minha foi um só que não deu de olhar que meu computador tropa tá travando demais beleza por isso que às vezes eu não tô fazendo live muito abaixo se você perceber também que eu abaixei um pouquinho a qualidade da live porque meu pc tá com falta de memória ram às vezes só tá funcionando 8gb de ram às vezes tá travando tudo aí às vezes não tem como eu olhar alguns vídeos algumas coisas assim bora ver os mapas né galerinha chegou dois novos mapas né dá uma olhada aqui depois eu vou tentar zerar eles né chamar a galerinha pra poder jogar comigo pra zerar deixa eu ver aqui tá aparecendo era pra ficar em cima mano os novos mapas aqui ó lava-lê de lendário tem lava-lê de lendário deixa eu ver se tem mais outro aqui né galerinha que eu às vezes tem um mapa que é antigo mas eu nunca vi mano que é muito mapa tá muito mapa mano quarto da atualização vem eu acho que um dois um a dois mapas né por causa da atualização quase que eu também não faço vídeo mostrando essa beta aqui mas não podia deixar de mostrar pra vocês ó sky leader sky leader é tipo um lava-lê de lava-lê não um super slide só que bem grandão e bem diferenciado eu vou tá testando aqui né o primeiro o lava-lê de vamos ver aqui como é que tá né vou aqui com os boots mesmo tá testando ou começando olha lá ó como é que tá o mapinha tropinha ó como tá o mapinha tá puxando mano ó agora tem algumas coisas diferenciadas aqui ó eita mano me jogou pra cima vou tentar não morrer aqui né eu acho que cada bloco desse diferente aqui tem ó daqui tipo é uma aquela aquela planta carnívora essa planta carnívora te joga pra cima pode ir pra outros lugares eu acho que esses espinhos tem pode jogar pra longe né mano o 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 bora aí é outra de corrida uma de eliminação e outra de corrida tropa então quando os mapinhas a lua que tá aí sonho mano esse dele aqui pra que como é como passar lima não com atalho zinho ali Letra E Se apertar no L Ele desce um pouquinho mais veloz E aí vai carregando Tem uns atalhos Mano, aqui vai surgir muita burla Eu vou tentar Eu estava tentando sair daqui, né? Para ir para o outro lado, né? Com certeza a galerinha, os outros influencers Já criaram outras burlas, né, mano? Deve ter bastante burlinha já Acho que usando o emote da bola Fiquei enganchado Fiquei enganchado Consegui sair Depois de meia hora Tem tipo O negócio da ori O laser Eles ficaram naquele laser ali Acho que morrem É, ele está com um mapa bem grande, né, mano? Uma daorinha Tomara que a galera pegue a gosto, né, mano? Pelos mapas Porque a galera só gosta mais de blockdash, né? Às vezes Ó, tem um lugar que cai a bomba Às vezes a galera só gosta do blockdash novo Aí depois E o tempo já Já não gosta mais Joga por, tipo, durante uns Uns quatro dias Na live da galera E depois some Ah, não quero mais nada Tipo, blockdash remasterizado Tem a galera que já não gosta mais do blockdash remasterizado Jogaram por um dia E depois não quiseram mais Nem saber mais do blockdash remastered Mas eu gostei, mano Ficou Tá muito lindo esse mapa, mano Muito lindo, mano Eita, mano Vou ficar morrendo aqui Tá daorinha, mano Eu gostei, mano Muito bravo, mano Eu gostei Super gostei Tomara que a galera Pegue gosto, né De jogar Esses novos mapas Esse daqui tá bacana E eu acho que também O lava-lens Tá bem divertido também Deixa sua opinião O que você achou desses mapas Acho que com 32 pessoas Fica melhor Fica melhor ainda, né Troca Fica melhor ainda Deixa eu ver se veio mais alguma coisa Ah, sim Deixa eu falar aqui Dos novos emotes, né Vê o novo emote Deixa eu caçar aqui O novo emote Nova habilidade Cadê, mano Eu não tô achando Deixa eu ir daqui, ó Desbloqueado Fique na loja, mano Era pra tá por aqui, mano Deixa eu ver se ele tá por aqui Deixa eu ver se ele tá por aqui Será que eu não peguei ele, mano Ou não veio, né, tropa Ou não veio pra mim ainda, né Deixa eu ver se ele tá por aqui, mano Eu não sei o que aconteceu, né Eu não tô achando ele Resumindo, galerinha Eu vou ver se tem vídeo Com certeza a Scoply mandou o vídeo pra mim, né Já editadozinho como é que funciona ele Beleza Ele praticamente Ele vai anular, né Pelo que eu vi, né Ele vai Você pegou o cara no coração O cara te pegou no coração Você usa essa habilidade Ela vai anular, beleza A pessoa vai se desgarrar de tu O cara passou a rasteira de tu A nova rasteira atualizada Agora ela tem como Baixar tua estamina O boneco fica bem lento Você levou a rasteira Aí o bonequinho vai ficar lento Você ativa essa habilidade Ela automaticamente vai anular isso E você vai voltar A como estivesse normal Praticamente é um Um antídoto Um pouco um antídoto De qualquer Pra qualquer É... Habilidade Beleza Tipo Vamos supor O cara Tacou neve E tu Ficou bem lento Tu usa Praticamente Anula a neve Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tropinha Essa aqui é a beta 0.80 Já estamos quase chegando a versão 1.0 Do estamburgais Lembrando também faço livezinha Todas as manhãs e tarde Beleza Tropinha Estamburgais Convido a vocês a colar na minha live Beleza Na minha livezinha Fica com os próximos vídeos que estão aí Espero ter mostrado tudo Viu Tropinha Se faltou alguma coisa Depois eu vou estar fazendo um novo vídeo Aí pra vocês Beleza Tamo junto É nóis Deixa eu equipar aqui né mano Eu esqueci de equipar aqui minha skin né Tropa Rapaz Rapaz Que é isso É isso Se eu achar de mim virar melhor Esqueci de Botar minha skin aqui mano Vê Hum Cadê A reina A reina do cabelo A reina galã mano Vou usar muito mano Essa skin Eu não gosto Tinha essa reina aqui ó Acho que ela Ela ficou adulta né mano Ela criança né Tava adolescente aí Acho que já passou mano Eu sou maior cego mano Eu acho que eu tinha visto ela lendária Ah tá aqui ó É ele mesmo O nome dele aí ó Rodolfo É É Rodolfo mano Ele ficou adulto ó Rodolfo aqui ó Rodolfo aqui E tinha esse Rodolfo aqui ó Cadê Eu perdi o outro Rodolfo mano Eu sou maior cego mano Muito cego mano Eu sou cego demais Não tem como mostrar pra vocês não Acho que Acho que ele tá por aí Cadê tu Rodolfo Aqui ó Vê como é o nome do Jack de Rodolfo Será que eles são irmãs? Jack de Rodolfo E a outra é Rodolfo Deiriz Aí ó Ele ficou adulto né Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o likezão insano pra fortalecer Tamo junto é nóis Ui Ali cara A game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend of me It's not working now Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shape Find almost anything All it takes is some time Tchau.